Gente, me explica uma coisa aqui. Temos um detergente aqui de 500 ml a 1,89. Nós vamos multiplicar isso aqui por 2 para saber o valor do litro. Ok? 3,78. Embaixo temos um IP, 5 litros, falando. Leve 5, pague 4,5 litros. Grátis, 500 ml. O valor dele está R$ 18,90. Nós vamos multiplicar isso por 5. R$ 18,90. Aonde que eu estou ganhando 500 ml? Aonde? Com peso nesse vídeo, então vamos lá. Primeiro, será que isso pode? Segundo, o que isso dá para o mercado? E terceiro, o que você tem que fazer numa situação dessa? Primeiro que isso é considerado uma propaganda totalmente enganosa, de acordo com o artigo 39, parágrafo 1º, porque é capaz de induzir em erro o consumidor. Segundo, o que poderia dar para o supermercado? Além de uma multa do PROCON, como ocorreu esse caso em Goiás, em que teve uma falsa promoção de pague 4, leve 3, em que o estabelecimento foi autuado e responderá por processo administrativo no PROCON de Goiás, você também pode exigir o cumprimento forçado da oferta, de acordo com o artigo 35, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. E terceiro, o que você tem que fazer se isso acontecer contigo? Primeira coisa, você vai chamar a gerência e pedir esse desconto conforme deveria ser. Se eles se negarem, você fala que vai denunciar, eles não propõem, muito provavelmente vão ser multados e que também vai entrar com uma ação judicial pedindo esse cumprimento de oferta e que vão ser condenados em custos processuais e honorários do advogado e uma coisa vai sair muito mais cara. Aí você fala, ah, mas ninguém entraria com uma ação dessa, né? Será que não? Olha só. Nesse caso aqui, lá de Brasília, um consumidor entra com a ação e o supermercado foi condenado a cumprir oferta e ainda custos processuais e honorários do advogado. E vale aqui citar esse trecho da sentença. Ocorre que a oferta veiculada pelo réu induzia o consumidor a erro, uma vez que levava a crer que, ao adquirir os três produtos em promoção, pagaria efetivamente o preço equivalente à aquisição de duas unidades individuais. Um consumidor mais desatento ou crédulo não se daria o trabalho de fazer o cálculo para concluir pelo equívoco da oferta. E nesse trecho, o juiz também fala que isso é uma propaganda enganosa. Se você achar isso tudo muito complexo, só salva esse vídeo e mostra ali para o gerente do supermercado. Meu nome é Fernando Chagos, sou advogado especialista em direito consumidor há mais de 10 anos e conto atualmente com mais de 3 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Então já segue meu perfil Seus Direitos em qualquer rede social para você não ser mais passado para trás. Abraço!